Emíl Shekherdysky 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 Em, míl Shekherdysky na geroia na socialista o trabalho. Em anos na reda, nós, os bandos operadores e os jovens, trabalhamos em títulos. Cada ano aumentamos nossos empêchios, até que naquela época obtivemos 2.500 a 3.000 kg de jovens. Esses são os empêchios, que nós, por um ano, e a gente não pensou que isso pode se conseguir. Apesar que nós trabalhamos naquela época, por muito loros условиях, como em desastamento, em chuvas, assim, em verdadeiro momento, em fortes morrinhos, com o pôlimento, nós podemos dizer, que nós conseguimos uma recolha, que não é mais pequeno do passado. Apesar que nós não conseguimos, Em Petrich, a compra para compensar os recursos da terra, onde ela não deixou a seguir, eles pedem outras coisas. Veja como se encontrava no objetivo da nossa camada. Quem se esqueceu esses tonos prascos? Por que estão ficando longe do pássaro? O que é isso? Quantas vezes você achou prascois tais anos? Só uma vez, e nunca nunca mais recebeu, porque não era loucura. Quantas vezes você achou prascois? Não, uma vez. Aquelas prascois, quais são agora? Primeiro. Obrigado. Aquelas prascois gostam? Não, não, não. E tudo mais, os prascois não chegaram para os prascois, e os inimigos não eram. Zanayachii Precadinhas as portas do zanayachii esco-mozei, Etara, Kraygabrovo. Nessa hora, você se se sede com a samobitância na bêlgãra-zanayachii. com o prêmio na população da população da população e a obra de arte, com a sensibilidade da beleza da nossa vida e cultura. Eter não só não está em criação do passado, mas também a nossa população da nossa população e a reconhecer e pássemos na população da população da população da população da população da população. O que é isso? 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 O que é isso?